Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, dessa vez trago para vocês mais uma partida ranqueada solo nuvem glory E olha só, parece que eles já escolheram ali que vai um na lane e outro vai na jungle Um vai CP, outro WP, então vou selecionar aqui que vou suporte, beleza? Para não ter problema e já fica a dica aí para vocês galera Quando o pessoal sinalizar a posição, não tenta brigar cara Não vai só na sua posição, às vezes você é forçado a jogar na posição que você não gosta No meu caso eu gosto assim de suporte, porém não costumo jogar tanto assim Prefiro sempre jogar na jungle, mas o suporte é muito importante galera Lembrando que o suporte é quem vai ditar o ritmo do jogo, que vai comandar todas as jogadas Então é muito importante, deixa eu ver aqui com qual suporte irei Ih, 5 segundos, 4, peraí, peraí, vamos pegar o Fortress Beleza, vamos com essa skin mesmo aqui, o Cebeiro rapaz Essa skin aqui é massa para dar medo nos adversários Ô Jeff, ô louco, eu nem vi o cara falando ali comigo rapaz Deixa eu responder aqui o garoto Pronto, seu lindo, me dá ice Olha para aí velho, o cara está pedindo ice rapaz Vamos direto para o jogo Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida arranqueada solo de volta para o Venglorious Tá aí pessoal, a partida aqui já se iniciou Vamos pegar aqui no coração, pegar no escudo também E vamos para o jogo cara, vamos para o jogo, pegar também dois freds aqui que vai ajudar bastante Dessa vez não irei jogar com o joystick Eu acho que o Fortress será um pouquinho complicado aí com o joystick Eu não sei, essa habilidade dele como habilidade selecionável não ajuda muito cara O joystick está funcionando bastante Para herói, atiradores como o Ringo, o Vox é bacana Agora heróis assim como o Fortress eu não sei se é uma boa Então vamos com comandos aqui convencionais Ficar aqui no mato de boa, não tem para que agora procurar abrir Vamos ficar aqui quietinho no nosso canto rapaz Ficar aqui quietinho É tu lá e eu aqui rapaz, é tu lá e eu aqui Pronto, eles já estão pegando aqui o triante de cura Um dos heróis suportes favoritos é o Fortress Cara, eu gosto demais desse herói Tanto como o suporte como o jungle também Vamos puxar aqui de cara, vamos forçar aí porque o Rein leva fácil Eu estou com a skill aqui para garantir Quem pegou, quem pegou Foi o Rein, foi o Rein bom Ele vai ter um sustain bom agora A galera batendo nele, ele recuperando life Vai todo mundo em cima da alfa Minha primeira skill está quase pronta Ih, ninguém vai matar, eu vou tentar pegar Peguei Ih, usei a pução para não morrer Corre Jeff, corre que você não pode virar aqui Ixi, o Morde DD está correndo atrás rapaz Saisula, pronto, foi embora A galera aqui do canal chama ela de rapariga aquática rapaz É rapaz, é o apelido da Lória Que o pessoal durante as nossas lives está colocando rapaz Falando nisso galera, não esquece Toda noite, a partir das 6 horas da noite Estou ao vivo, jogando lá na Streamcraft A Streamcraft é um aplicativo de lives Que você pode estar baixando aí no seu aparelho celular Seja iOS ou Android, beleza? Se você ficou interessado, quer assistir as lives durante a noite Do meu canal lá na Streamcraft É só você ir aqui na descrição desse vídeo Lá terá o link para você baixar o aplicativo, beleza? Nesse aplicativo temos uma forma de donates Que é diferente, é tipo um presente que você manda E aparece durante a live, tem som e tudo mais É bem divertido, bem bacana Quem quiser aí estar ganhando algumas moedas grátis Para mandar esses presentes É só utilizar meu código de convite, beleza? Só utilizar meu código de convite Você vai na aba Eu, vai em Invitations E depois coloca lá o meu Calma aí, deixa eu correr aqui O meu código de convite Que é DX67860 Ele está aqui anotado abaixo na descrição, beleza? Vamos concentrar aqui Acabei dando umas vaciladas ali Desconcentrado passando essa informação Sobre a Streamcraft Lembrando, live todas as noites A partir das 6 horas da noite Isso aí, 18 horas Estamos ao vivo e dura a noite inteira São mais ou menos 6 horas de live Todos os dias Não só jogando Venglory Mas também jogando Arena of Velo E outros jogos também E na sexta-feira é especial, meu querido Sexta-feira é a sexta do terror Onde eu jogo aí Depois das 10 horas A live começa às 6 Com Venglory e Arena of Velo Porém, depois das 10, meu parceiro É um joguinho de terror aí Para a gente dar risada Se divertir e tomar aquele susto, né, rapaz? Para dormir com o coração ardendo Para pegar rápido, meu filho Quem ficou? Tomara que foi eu que estou morrendo Não, foi ele Corre, corre Eu vou morrer, velho Por isso que eu queria Usei a poçãozinha aqui para ver Ih, tomei dano Ih, rapaz O Xagaz Chegou o Xagaz Está brabo Eita Passou perto O Henrique está na briga sozinho, velho Porque o Vox não pode entrar Eu também não É melhor ele arregar, velho Eu estou sinalizando aqui para ele arregar Porque ele está sozinho Olha lá, ele quer briga Mas calma Gangel 29 Calma, meu parceiro Aqueta o facho, velho Aqueta o facho, velho Tomou o Viagra hoje? Foi? Agora que dá, hein Vox Só aí, velho Vai, bora, bora, bora Só dá duas Vai, vai, primeiro skill Isso Boa, boa, boa A ressonância acabou garantindo ali Bora para a base Bora para a base Pior que ele tem muito farm ali, velho Espero que ele não morra Enquanto eu vou na base rapidão aqui Para comprar esse escudo E vou já adiantar aqui A A tia 1 da armadura Eu acho que já vale a pena fazê-lo aqui Garantir, beleza? Está na mão Por que, Jeff? Rapaz, você viu não O dano que o Black causou ali O bicho não está para brincadeira, não, rapaz É melhor não dar vacilo Não dar bobeira Para não acabar sendo eliminado Beleza 4 minutos e meio de jogo Até agora a situação está favorável Para a nossa equipe Estamos com a vantagem Estou aqui no mato, pessoal Posicionado aqui Só para ceder visão aí Para que o Vox não sofra um gank, beleza? Lembrando que O posicionamento do suporte Também cede visão de mapa Muitas vezes Tem suporte que mal coloca a mina em jogo Porém ele cede toda a visão Ele não deixa a equipe dar um face check se quer Ele está sempre ligado para ceder aí Visão para a sua equipe Bora para cima, bora para cima Boa Boa, garoto Nice Porque seu posicionamento já garante Que não vai ter ninguém ali Então seu aliado fica tranquilo Bora no chagás Vamos sagás No chagás, meu parceiro Vamos embora Opa A fonte já está pronta, papai Nice Opa Está mandando um beijinho, Gangel Brilha, meu garoto Brilha, brilha, brilha Que você vai aparecer no canal, rapaz Brilha Galera Galera Galera, se possível Não esquece Clica o dedo aí No botãozinho do joinha Do gostei Cara, quanto mais like Tiver os vídeos de Venglore Aqui no canal Mais irei trazer Venglore Aqui, tá bom Se for pela minha vontade Cara, eu trago Venglore Duas vezes ao dia Isso aí, dois vídeos De partida ranqueada Para vocês Por dia Só de Venglore Mas para isso Eu preciso daquele hype Tremendo, galera Quanto mais likes nos vídeos Mais irei trazer Pode ter certeza Disso, beleza? Opa Ah, não vai dar não aí Aí só se o Black Dar um vacilo agora Vou pegar ele Não, não dá não Recuou Até usei a skill ainda Para ir com tudo ali E chagás em cima dele Mas não deu não Vou fazer isso aqui, Ren Junto com a gente Oh, Ren Oh, louco A Lore destruiu muito rápido ali A Wave Não ia dar mesmo com o Ren ali Opa Calma, me solta Solta, me solta Vox, é hora de arraigar Vô, papai Chagás ainda tem a primeira skill É só lhe dar um aqui Que o Vox morre Vai lá, Vox Vai lá, Vox Eu acho que essa é a primeira vez Que o Vox tendo na base, né, velho Seis minutos e meio de jogo Eu não tenho certeza Mas eu acredito que é a última vez Eu parei de prestar atenção aqui Pessoal, eu estava pensando Vocês já analisaram Como o Venglore mudou De quatro anos para cá, velho Do seu lançamento até hoje Cara, mudou muita, muita coisa Depois farei um vídeo aí Mostrando as principais coisas que mudaram Já fiz um vídeo parecido aqui no canal De coisas que não existem mais No Venglore Esse vídeo foi bem interessante Porém, seria bacana aí Um vídeo mostrando O que mudou no Venglore Nos últimos quatro anos Esse será um dos próximos vídeos aí, hein O bom é que eu tenho tudo isso registrado Se você quiser dar uma conferida aí Olha os vídeos antigos do canal, cara Tem vídeo aí com mais de três anos Então dá para vocês conferirem aí Muita coisa que mudou Eita, corre, 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 corre Meu Deus, a fonte Agora se afasta dela Se afasta dela Vou voltar Ih, não tenho energia não para voltar Mata, mata Vai fugir Vai fugir Mata, alguém mata Ixi Maria Eu dei last hit, galera Mas ali eu meio que não tive escolha, sabe Porque Alguém tinha que garantir E ele estava quase fugindo Ih, vou morrer, vou morrer Acabei morrendo, cara Vacilão Mas levamos a torre Então minha morte valeu muito a pena Já estou com a tia 2 da armadura Show de bola Cara, a skin do Fortress Eu sempre imaginei que fosse assim Porém, eu queria que Em vez dessa cabeça metálica Ele tem duas cabeças No lado aí da cabeça dele Ele botou duas cabeças de ferro ali Eu esperava que fosse Três cabeças realmente, velho E não tipo uma armadura, tá ligado Seria bem melhor Se realmente tivesse três cabeças Cuidado, Vox Cuidado, Vox Voltar, voltar, voltar Focar o Black ou a Alpha? Parece que eles querem focar a Alpha mesmo Então vamos nela Ixi, fugiu, fugiu, fugiu O mato acabou ali Quebrando a gente, velho Vamos em busca dessa kill aí Vamos em busca dessa kill Ih, não deu, hein A Gold Mine tá cheia, galera Vem, 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 vem Larga aí O adversário tá recuado Excelente momento pra levar essa Gold Mine Verifiquei aqui se não tinha mina Por isso que entrei, galera É sempre importante Quando vocês forem iniciar a Gold Mine Dá uma conferida aí Pra ver se tem alguma mina ali Ou não, beleza? Então, como não tem Vamos aqui Eu tô sem flare Então eu não posso garantir ali Visão no mapa O ideal é que nesse caso O nosso lane vá até aqui nessa posição Pra que ele garanta a visão Já vi que a Lore tá por ali Pronto, ele garantiu visão Já vou usar minhas skills aqui Pra garantir o objetivo Tá aí 400 de ouro a mais Pra cada um da nossa equipe Galera, vamos pegar logo aqui Antes de ir pra lojinha Já garanta isso aqui Pronto, eles já compraram ali O Vox já garantiu Bota 3 aos 9 minutos de jogo É, não quer deixar a Alpha grudar não E eu já garantiu aqui O Atlas, né O Black Alpha partir pra cima ali Do Vox Já vou utilizar O Atlas Então o primeiro item foi a fonte E agora o Atlas Lembrando pro pessoal Que o Atlas Reduz aí a velocidade de ataque Dos heróis adversários A fonte pra galera novata aí É um item ativo Que vai recuperar Parte ali Do life Do seu aliado também A fonte tem um poder Muito bom no Holy Game O Holy Game Pra quem não sabe O início do jogo Tá bom? Então sempre dê prioridade A fonte Sempre como o primeiro item Beleza? Como suporte Ele é o primeiro item É sempre recomendado Fazer a fonte Porque nos momentos iniciais É que ela é mais Precisa Na verdade Ela é mais eficiente Essa aqui é a palavra correta Olha a treta rolando Eu tô chegando Calma aí Eu tô aqui Tô aqui Peraí que eu tô com o Atlas Pronto Atlas Nice Pegar a Alpha agora Usei a fonte Usei a fonte Corre Vox Eita Morreu Não teve jeito Vou voltar Agora Bora que dá pra garantir Aqui Dá pra garantir Dá pra garantir Vamos embora Ih rapaz Usei a bota aqui Mas Acabou não valendo Muito a pena Porque eu tava sofrendo Um slow ali Da habilidade Da lore O pau tá quebrando Meu parceiro Ixi Usei o Atlas Usei o Atlas Tudo que eu tinha E o Black vai me matar Meu Deus Não Matou não Matou não Tô aqui ainda Tô aqui ainda Tô sem skill Mas assim que Pronto Agora tenho skill Vamos pra cima Vamos pra cima Usei ali no minion Pra ganhar velocidade De movimento Galera Pra ver se consegui a kill Mas não teve jeito Aquela kill Infelizmente Acabamos não conquistando Bom Vamos adiantar aqui Um storm Eu acho que vai ser bacana Vai ajudar aí a equipe Eu vou ter um tempo De recarga melhor Objetivos também Será bem mais eficiente E vai ajudar bastante Então vamos fazer esse storm E o próximo Item que irei fazer Talvez um item Pra silenciar O suporte deles Deve silenciar o suporte Sim cara Ele só tem item ativos Pelo covid Ele só tem item Itens ali ativos Como fonte O crucible E o atlas também Então é bacana aí Utilizar esse item No meio da TF Pra dificultar Que ele utilize aí Uma fonte Pra recuperar O life de seus aliados Por exemplo Ou pra blocar aí Ou enraizar Ou a ultimate Do vox Aí eu sempre vou estar Utilizando Vai ser bacana fazê-lo aí O último item Eu ainda não faço ideia Do que eu vou fazer Ah Esqueci de mencionar Outra coisa Sobre minha build pessoal Que é a minha bota Essa bota aqui É a mais recomendada Para o suporte Geralmente Todos os suportes Fazem essa bota aí E essa bota Ela faz o seguinte Essa é uma bota Que quando você vai ativar Ela vai conceder Velocidade de movimento Não só pra você Mas para todos Seus aliados Também Isso é muito bom Para perseguição E para fuga E no caso do fortress Do fortress É bacana demais Para um engage Beleza? Que você pode utilizar Su ultimate E logo após Utilizar a bota Para perseguir É o bom seria Pegar logo o black Mas como o alpha Está focando o outro Então vamos nela Isso é a fonte Pai Só foge Só foge Isso garoto Corre É melhor recuar Estamos no 3 contra 2 Vamos correr Ele não quer correr Então vamos Deu bom Deu bom Deu bom Não dá para pegar Mais o black Então vamos na lore Vem aqui Lore em prota Ih, não deu não Rapaz Fugiu 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 Ó, o Vox Está chegando Talvez Talvez dá para levar Essa torre Pai Ou podemos levar A gold também E aí Gold É torre mesmo Pai Torre Ixi Vai dar ruim Eu estou sem nada Eu estou sem nenhum item Para te salvar Vamos tentar matar ele rápido Isso Galera, eu fiquei com aquilo Mas dessa vez Não foi com o objetivo De roubar Tá bom Infelizmente No meio da TF Ali Acabei dando last hit Pronto Essa aí ficou Para o rim agora E Beleza Agora dá para forçar Essa outra torre Porque o adversário Recuou Vamos tentar Vamos tentar a Vox O máximo que der Cara O máximo que der Eu vou tankar um pouquinho Aqui para o Vox Causar mais dano Já era Já era Ganhou o escudo Ali Então não dá mais É Tentando Mas vamos recuar Agora Vamos recuar Você está na semana Você está com 50% Do live E aí apenas E eu estou sem Mano Eu estou sem live Estou sem nada Meu parceiro O rei está pegando Ali Então vamos pegar Esse daqui O cliente de cura Rapidão Pronto Só deixar para o Vox Agora Está na mão Estou com quase 2 mil de ouro Deixa aí galera Vamos pegar aqui Lá Dá um hit aí Vox Isso Garante logo Aí compra alguma coisa Pronto Fechou os 2 mil Aqui E rapaz O rei não deu Eita Não deu tempo Nem que eu comprasse E eu estou sem mana Para utilizar os skills Agora complicou a situação Usei o atras Eita Travou o meu jogo Meu Deus Voltou Vai lá meu Deus Usei a fonte Só foge o Vox Ele está recuperando o life ainda Já era Já era Esse aqui é nosso Dá para pegar a Lori ainda Dá para pegar a Lori Ela está ali Olha ela Olha ela Vamos Vamos Minha primeira skill Vai ajudar a galera Salvamos Boa O rei tinha a bota O Vox se posicionou muito bem agora Temos a visão Ela não tem mais o que fazer agora Está morta Está morta Galera Pelo amor de Deus Garanta isso aqui Ah Nem que eu me mate Mas eu vou pegar isso aqui Questão de honra Ixi Nem que eu me mate Mas eu pego isso aqui Usei o atras aqui Para não morrer para o Black Agora tentar fugir Consegui aqui O 4 barra 1 Eu estou Vamos tentar pular na torre Pular na torre Ah Ele perseguiu com a primeira skill E conseguiu a eliminação Oh rei Só leva essa torre Que tudo vai fazer sentido Essa kill O que consegui Foi para isso Boa garoto Consegui o objetivo Agora não tem problema Se você morrer O único problema É que vai ser um ace Mesmo assim Valeu muito a pena Eu morri Mas levei também Um suporte adversário Está lá O rei morreu Ace para a equipe adversária Porém Já levamos ali A torre Número 3 Isso já consegue Para a nossa equipe Uma boa vantagem Pronto galera Já fechei o storm Já estou finalizando Mais um item A equipe adversária Conseguiu a crack Porém Eu acho que eles Não vão conseguir Muito proveito Com essa crack É a nossa primeira torre Já está caindo Então a crack Vai conseguir com certeza Só que eu estou de fúzio Dá para a gente forçar Eles foram para cima Até que agg Aqui cara Foram para cima do vox Já utilizei tudo Que eu tenho aqui Para o engage Corre Corre vox Corre vox Se utilizar Bota você fugir Meu parceiro Focada de vez ali Eu ainda tenho a fonte Ainda tenho a fonte Esquece a crack Um pouco Esquece a crack Um pouco Foca na briga Vox fica na back Fica na back Estou com fonte Moleque Estou com fonte Estou com fonte Estou com fonte Pronto Tranquilo Tranquilo Ih o vox morreu Porém o black caiu também Vai que dá Vai que dá Vai que dá Opa Opa Calma Coloca fonte Fonte Galera Usei a fonte Ali só para garantir Eu não queria morrer Não E como o tempo Os adversários Renascer Agora vai ser De meio minuto Não tem problema A fonte Ali é um minuto Então não tem problema Ficar sem a fonte Agora De toda forma Valeu muito a pena Só caiu a nossa Primeira torre A segunda Ficou Por pouco Aqui A crack Eu não consigo levar Vamos só limpar Essa wave Para não ter risco Pronto Então acabou Que Deu bom Cara Poderia ter sido Pior Poderia ser muito Pior Perder Perdemos Não Na verdade Foi bem produtiva Essa briga Porque Perdemos Um Vamos fechar logo Esse item Pronto Esse é o item Que iremos utilizar Para silenciar Os adversários O bom Também Que ele vai Me ajudar Na velocidade De recarga Além De conceder Um pouco Mais de life Então estou Bem tanque Agora Estou bem tanque Estou aguentando Muita porrada E agora Posso silenciar Os adversários Beleza Isso vai ajudar Também Bastante Não vou comprar Mais itens Aqui Ativos Posso fazer Aqui Pera aí Bora para cima Ele está sozinho Eu vi que a Lauren Está lá embaixo Agora a Lauren Chegou Agora quem está Na desvantagem É a gente Meu Deus Pera aí galera Deixa eu concentrar Porque eu estou falando Estou desconcentrando Deixa eu salvar o homem Está vivo ainda Eu só tenho uma fonte Galera Só tenho uma fonte Estou esperando o momento certo Ih rapá Garantia aqui Mas não importa O importante é pegar aqui Vai nela Que eu vou na alfa Vai nela Que eu vou nos Chagás Estou indo nele Estou indo nele Galera vamos Bora Corre Se tiver bota E usa Estou aqui Minha bota Ainda não tenho Mas tem a primeira skill Vamos Bora Bora Vai dar Vai dar Pronto Agora é só deixar para eles Nice Meu parceiro É esse papai Pode cuspir fogo Meu filho Não é dragão não Mas gosta de fogo Bora Agora aqui é o GG É só não dar bobeira É só não dar bobeira É só não dar bobeira Porque o Black Vai nascer agora Só se for muito bobeira Para três caras morrer Só para o Black A Lore Não vai nascer agora Nasceu na verdade Ela nasceu agora Dez segundos para a alfa Ela não tem o que fazer Vou utilizar até o ultimate Aqui no finalzinho Para terminar bonito E agora cuspir fogo papai Aê Show de bola Vou mostrar a build Aqui o placar para vocês Joinha aqui Para a galera Para todo mundo Para adversário E para aliado E vamos dar uma conferida Agora aqui Como é que ficou As builds Dessa partida E está aí Nossa equipe conseguiu 16 eliminações De 16 eliminações Eu tive participações Nas 16 Com 11 assistência E 5 eliminações 5 kills Então foi um bom proveito Como suporte Consegui participar De todas as eliminações Essa foi minha build Utilizada Nesse jogo aqui E é uma build Que ajuda Porque o Fortis Fica com um tempo De recarga bacana Ele não fica Com tanta mana disponível Porém o tempo De recarga é bom Ele tem um dano Ninho objetivo Legal também E a utilidade Para a equipe Meu parceiro É de 100% Ele pode fazer Ele pode silenciar O uso de itens Do suporte adversário Impedindo Que ele utilize Algum item ativo Como o Crucible Ou a Bota Ou a Fonte Impedindo também Que seus aliados Consigam fugir Então é isso galera Obrigado demais Pela presença de todo mundo Não esquece de avaliar o vídeo Clicar no joinha Compartilhar com os amigos Lembrando que todo dia Tem vídeo novo aqui no canal Sempre Meio dia e meia E toda noite Estou ao vivo Lá na Streamcraft Baixa o aplicativo aqui Link na descrição E usa meu código de convite Te vejo hoje à noite Na live Que começa às 6 horas da noite Grande abraço Fique com Deus E até a próxima Fui Fique com Deus Fique com Deus